Se as lutas são demais, só Cristo nos refaz, eu vou ver mais... Estamos de volta no antenados na geral. Ficou na sua cabeça, não, anda bem, anda bem. A gente, só pra gente fechar aqui, o professor Rui tem um pensamento pra gente fechar aqui, um pouco do debate de humor. É, eu gostaria de alertar uma situação pra também não sermos extremistas. Nós não podemos deixar de separar a doutrina, que é a palavra de Deus, com a técnica de evangelização. Algumas igrejas, alguns movimentos, quer que seja, eles procuram usar uma técnica realmente pra despertar, pra chocar. É, uma estratégia pra atrair uma camada do povo, da sociedade, que jamais seria alcançada de outra forma. Então, quando chega uma situação dessa, nós que somos pastores, tradicionais, antigos, já no segmento da palavra de Deus, nós temos uma visão. Mas essa molecada de hoje, por exemplo... A cabeça é diferente. Eles acham maravilhoso, né? E muita gente acaba sendo alcançado, pela graça de Deus, que eles usaram uma técnica diferente de evangelização. Passam dos limites ou não, eles estão tentando alcançar uma camada que a igreja, a igreja usa essa estratégia pra alcançar. Então, vamos, vamos assim, entender a doutrina, a palavra de Deus, pura, santa, imaculada, perfeita e eterna. E as técnicas que as igrejas, algumas, algumas usam, pela necessidade do seu estilo de evangelização. É, e acho que... não vai ser a primeira vez que eu vou falar desse rapaz aqui do canal dele, não. Tem muita coisa... entre lá depois, entre lá. Tem muita coisa que eu... outros vídeos eu já senti um pouco, opa, acho que aqui passou um pouco, porque começa a falar um pouco dos pentecostais, de jeito, dos maneirismos e tudo. Mas esse vídeo, realmente esse vídeo, a gente tem que tirar o óculos, vou tirar o óculos pra ele, é sensacional. Deixa eu ir pra uma próxima notícia, essa aqui é pra assustar, ele tinha que botar na musiquinha dele também, do não andar bem. Essa moça, sabe isso que eu vou falar aqui, não anda bem não. Em plena época de intensa perseguição aos cristãos, por extremistas muçulmanos, uma bispa da igreja luterana na Suécia, onde está recebendo muitos refugiados. Ela sugeriu que todas as cruzes, né, a cruz que tem na frente das igrejas, dos templos cristãos no país, sejam removidas para evitar ofensas aos seguidores de Maomé. A ideia da bispa de Estocolmo, Eva Bruni, é de, como ela abre aspas, não ofender os muçulmanos. Foi justificada pela própria como uma forma de se mostrar menos mesquinha diante de pessoas de outras religiões. A bispa diz que a capital da Suécia recebe diariamente turistas, imigrantes e refugiados, muçulmanos e seguidores do islamismo. E que na cidade não há nenhum gesto de boas-vindas a eles. E no artigo publicado em seu blog pessoal, ela diz que se os símbolos cristãos, as cruzes, forem removidas dos templos, e no lugar, olha só, e no lugar, forem colocados indicativos da direção de Meca, para os muçulmanos entrarem nas igrejas e poder fazer as suas preces lá mesmo, na igreja, seria uma boa maneira de alcançá-los. Eu começo a ficar com medo quando a gente acha que o símbolo cruz, o que a gente prega, o que é falado, ofende as pessoas. Então, por política de boa vizinhança, pelo politicamente correto, a gente deixa de... Vamos tirar a cruz das igrejas porque isso ofende o pessoal do Islã, vamos colocar a localização de Meca, porque eles fazem orações sempre, para vocês que não entendem, eles têm que, acho que duas vezes por dia, parar, ver numa bússola, num mapa, qual é a direção da cidade de Meca, se virar e fazer orações. Então, eu acho que a gente tem que tirar a cruz porque ofende e tem que botar sinal para poder recebê-los. O mundo gosta, eu não, eu vou cantar essa música de novo. É o cúmulo da Bíblia. Eu já vou começar mandando para ela um versículo do Senhor Jesus. Meu Deus. Todo aquele que se envergonhar de mim, diante dos homens, eu vou sentir vergonha dele diante do meu Pai e dos anjos nos céus. Eu acho que a igreja evangélica, de uma forma geral, o cristão de uma forma geral, tem o seu maior simbolismo que é a cruz, e nós sempre dizemos que a igreja faz a diferença. Se no mundo deles, na vivência, na cultura deles, infelizmente, sem querer criticar a religião, fazendo a comparação, apenas isso, se lá existe violência e morte, na cruz existe paz e mansidão, existe amor a ser dado. E a maneira deles verem a diferença e conhecerem o amor de Jesus é através da cruz. É a nossa mensagem, é o pico da nossa mensagem. O Senhor levou na cruz as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades, a maldição, e o Senhor Jesus está pronto para abençoar e para trazer o que infelizmente não existe lá, paz. A paz que só Jesus pode dar. Eu acho que essa bispa, ela foi totalmente infeliz. Dá até para tentar procurar entender a mensagem dela, mas ela foi totalmente infeliz. Eu tentei também, eu não consegui não, no sentido de, a cruz ofende as pessoas, vamos tirar a cruz. Então vai pregar, minha filha, vai pregar outra coisa. A questão é a seguinte, toda a solidariedade aos refugiados, ao que tem sofrido o Oriente Médio, aos muçulmanos que têm sido mortos lá pelo Estado Islâmico, aqui eles estão fugindo para a Europa para conseguir ali ser ali recebido. A questão é, os muçulmanos, com todo respeito à fé deles, que acreditam em Alá como único Deus, e Maomé como seu profeta, eles têm uma convicção até bonita, eu acho até bonito a convicção deles, a prática deles, digamos assim, a devoção. O cara para ali, o cara pode estar em uma reunião de negócios, calma aí, agora pode estar fechando milhões de negócios, ele para ali, pega o tapetinho, meca está para lá, ele dobra o joelho e vai orar. Amém, eu acho até isso ser legal. Mas eu acho que se eles tivessem, assim, tanta certeza dessa fé, eles deveriam abrir os países fechados, os países muçulmanos, para pregação também das outras religiões. Porque nós, cristãos, os países cristãos, dão abertura para eles. Os refugiados têm chegado no Brasil, eles têm sido muito bem recebidos e têm direito de cultuar o Deus deles, a fé deles, e essa reciprocidade não há. Quantos cristãos estão sendo mortos em países muçulmanos, quantos missionários são perseguidos, eles não dão abertura, a religião é oficial, o Estado não permite que o cristão... Olha, se eles tivessem tanta convicção disso, eles não deveriam ter medo de que outra doutrina fosse pregada. Ah, mas vai mudar a cabeça do povo? Não, acho que é uma questão de escolha da sua fé. E o que ela está propondo ali, de tirar a cruz, no caso, eu, como Assembleia de Deus, não tenho problema. Pode tirar porque a Assembleia de Deus não tem, não coloca a cruz, algumas igrejas cristãs colocam. Mas eu entendo o seguinte, ela quer favorecer os muçulmanos que estão chegando ali, em detrimento dos cristãos, e quando o cristão chega no país muçulmano e não tem direito, as mulheres são obrigadas a colocar a roupa deles, ou seja, se moldar do jeito que eles querem. Então, acho que esse princípio de reciprocidade não está sendo legal. Eu acho que o direito, o meu direito termina quando começa o do outro. Então, se ele vem para o meu país e o meu país tem a cruz, cabe a ele respeitar e entender que nós temos a nossa crença agora, e nós também respeitarmos a crença dele, o que não acontece lá. André, um detalhe é a questão do objeto e do significado daquele objeto. O objeto em si não tem problema nenhum, que a cruz pode tirar ou colocar. Mas a questão é que você não está tirando só o objeto, você está tirando o sentido, o significado daquilo ali. Então, eu me lembro, o pastor citou a palavra, eu me lembro quando deu o xalô para a saúde, disse para a saúde, o saúde chega, você está sendo muito conivente ou passivo com relação... Samuel, você está sendo muito conivente e passivo com relação à saúde. Então, chega um momento que a gente abre mão de princípio, que a gente não tem que abrir mão. Estou falando do objeto, estou falando do significado, do sentido daquilo ali. Daqui a pouco eu não vou poder falar mais Jesus Cristo, daqui a pouco eu não vou poder mais usar a palavra. Então, são coisas que a gente não tem como abrir mão. São princípios que não tem como abrir mão. Senhor, desculpa, é igual você colocar no Facebook, macho e fêmea ou criou. Basta você colocar isso no Facebook, você vai ser chamado de homofóbico. Pastor, eu estou aqui sozinho, porque eu estava pensando, o senhor falou sobre Samuel e Saúl. Inclusive, Deus dá um recado a Saúl através de Samuel e disse assim, acabou o Moabita da face da terra, por tudo que fizeram contra Israel. E o Saúl deve ser, deve ter mandado um recado para a bispa, né? Porque o Saúl disse assim, não, o rei de Moabita vai ser meu amigo. Jesus perguntou para os discípulos, eles estão falando a respeito de mim e vocês. Eu tenho que ter identidade, quem sou eu? Você perder a identidade, você quebra todo o seu sentido de vida, seu sentido de existência. Porque eu vou até além, porque uma pessoa que faz isso, eu vou tirar a cruz do seu significado para não ofender as pessoas, eu quero entender que tipo de mensagem prega. Porque eu não vou usar a palavra ofender, mas a Bíblia tem que confrontar o caboclo. Olha, tu é um pecador, tu não vale de nada, tu vai para o inferno. Não esqueça. Isso ofende as pessoas. Se eu chegar aqui, você vai para o inferno, ofende. Então eu vou deixar de pregar o que a Bíblia diz, que a centralidade um pouco da cruz é essa. Irmão, se não fosse por Jesus e por Jesus, a gente estava no inferno, porque a gente não vale de nada. Jesus, eu não tenho como abrir mão. É bom nós lembrarmos... Isso ofende, eu não vou pregar mais isso. É bom nós lembrarmos, inclusive ela na Suécia, nunca deveria ter esquecido isso, de que antes de sermos chamados de crentes, petencostais, cristãos, qualquer coisa, na pregação, nós somos chamados de protestantes. Por quê? Fazemos a diferença. Agora ela quer ser igual a tudo, a todos. Como é que fazemos? Deixa eu ir um rápido break. Sabe qual é a explicação disso? Porque eu não dei toda a notícia. E continuando lendo aqui, ela é uma bispa da igreja luterana, se não me engano, isso, luterana, na Suécia. E ela foi uma das primeiras daquela leve, que nós debatemos aqui no Antenados na Geral, de homossexuais, assim, ordenadas líderes. Então a minha pergunta é o seguinte, como é que pode? Você não quer ofender eles, então você tira a cruz, mas você sabia que no país deles, por ser homossexual, eles te penduram degolado em cima de prédios? Então deixe de ser homossexual também para parar de ofender eles, tá bom? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Antenados, volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.